Se você acha que já viu de tudo nessa vida, prepare-se porque vem aí um reality show no planeta Marte com passagem só de ida. É pra isso um grupo de empreendedores quer construir uma cidade no planeta vermelho e já atraiu milhares de candidatos, entre eles um brasileiro. Um planeta a milhões de quilômetros da Terra. Marte sempre foi e continua a ser um desafio para a ciência e um fascínio para os aventureiros. O planeta vermelho, como é conhecido, sempre despertou a imaginação e a curiosidade do homem. Lá, a temperatura média é de 60 graus negativos. A atmosfera é rica em gás carbônico e pobre em oxigênio. Mesmo assim, você imagina que tem gente querendo se mudar para Marte? O projeto de colonizar o planeta foi lançado por uma ONG holandesa. O presidente da Mars One comparou a missão A Ida do Homem à Lua e disse que o projeto pode mudar o mundo. Os primeiros cálculos indicam que o projeto vai custar 6 bilhões de dólares, mais de 12 bilhões de reais. E o mais incrível, a viagem é só de ida. Os participantes vão viver para sempre no planeta vermelho. É aí que o astrônomo pergunta, e se o dinheiro do projeto, que deve vir de empresas privadas, acabar? Se deixou que surgiu o interesse daquilo, as pessoas param de aportar verbo. Para aportar verbo, você está condenando aquelas pessoas lá à morte. Não é só que você não vai voltar, é que você não vai voltar e vai morrer logo. Mesmo assim, 80 mil pessoas se inscreveram e parecem animadas. Os candidatos expõem suas qualidades e seu estilo para receber votos e vencer a concorrência. Um deles tentou reproduzir a figura de um marciano. Entre os inscritos, encontramos um brasileiro. O sonho de gente, criança, feliz, o espaço. O jornalista João Leal. O domingo espetacular foi até São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, para conhecer este brasileiro que sonha em viver tão longe. Olá, João. Tudo bem? Como vai? Prazer. Tudo bom? Tudo bom. Podemos entrar? Claro. João Carlos Leal mora com a mulher, Elaine, e o filho Lucas, de 11 anos, em uma pousada no meio das montanhas. E, João, você vai querer trocar tudo isso para morar lá em Marte, naquele ambiente inóspito? Fácil não é, né? Você largar a família, abandonar até esse lugar aqui maravilhoso que eu moro. Mas é aquela coisa que eu falo, é um sonho de criança. É raro você poder realizar um sonho desse tipo, né? Há quem diga que João Carlos é louco. Mas acho que eu sou maluco. As pessoas acham? A maioria acha, mas acham divertida a ideia, acham... algumas pessoas acham corajosa, outras pessoas... A maior parte acha que é uma loucura e tende a achar que isso não vai acontecer. Mas você vai ter coragem de colocar o pé dentro da nave e partir? Na hora que eu tiver essa possibilidade, se me derem essa chance, eu vou. Eu vou. Você o quê? Corajoso? Como é que você se define? Não, eu sou sonhador. Para realizar o sonho, João vai passar por uma seleção rigorosa. Apenas 24 pessoas serão escolhidas para essa viagem sem volta. Serão sete anos de treinamento em condições parecidas com as de Marte. Ir à Marte é algo que se estuda de forma concreta. Isso é algo que nós sabemos já há algum tempo, que se trabalha nesse sentido, de mandar um voo tripulado para a Marte. Agora, viver em Marte é algo que, para dez anos, eu acredito ser pouco tempo para você conseguir desenvolver tecnologia suficiente para se manter no planeta. A ONG holandesa idealizou um reality show no Planeta Vermelho. Serão sete meses de viagem para percorrer os mais de 60 milhões de quilômetros que separam a Terra de Marte. Lá, os participantes vão viver nessas cápsulas. Toda a rotina vai ser transmitida para nós. A tecnologia ainda está sendo desenvolvida. Mas lá em São Pedro da Serra, João acredita que vai tirar de letra. Afinal, quer fazer em Marte o que já conhece bem aqui. Se puder, eu gostaria de ficar justamente com a parte da estufa hidropônica lá, ou quais são os cultivos, eu não sei exatamente como é que eles vão fazer. Eles falaram em hidroponia, mas não sei qual vai ser a técnica que vai ser usada. Mas eu gostaria de aprender a técnica e cuidar dessa parte. Se eu puder ficar lá como fazendeiro marciano, eu vou gostar. Quem não ficou nada, nada satisfeita com essa história do João ir para Marte foi a família dele. Helena, a gente já viu marido que muda de cidade, de estado, de país, agora de planeta. Como é que é isso, hein? Pois é, né? É uma situação bastante inusitada, né? Eu acho que eu vou virar uma viúva de marido vivo. Elaine brinca com a situação. Com o marido em outro planeta, vai ter que procurar um substituto. Eu já falei para ele, vou começar a abrir também seleção para isso, marido e sócio. E aí, João, como é que fica isso? O que eu vou poder fazer, né? Não vou poder ser contra, né? E o filho, o que será que o Lucas pensa disso tudo? Eu pensei que ele estava meio peirado das ideias, que ele não estava com um dia muito bom aí. Ele pensou, eu pensei duas vezes antes de responder a qualquer coisa, falei assim, Pai, você está maluco, né? De ir para Marte? Para deixar a gente aqui? Como não tem volta, eu não acho que isso seria uma ideia muito inteligente, mas... Quando você olha para cima e visualiza os planetas, como é que você imagina que vai ser a sua vida lá em Marte? Eu estou muito entusiasmado com a ideia, embora a maioria das pessoas ache que seja um ambiente muito inóspito demais, muito sem graça até, mas para mim, que sempre curti Marte, sempre curti essa ideia de viver em outro planeta, eu acho que vai ser bem legal. Como a viagem está marcada só para 2023, a família ainda tem esperança. João terá muito tempo e decidir o que é melhor. A aventura no planeta vermelho ou a paz dessas montanhas verdes? João terá muito tempo e decidir o que é melhor.